A insegurança alimentar é desafio para muitas nações. O acesso à alimentação e a uma nutrição no mínimo equilibrada pioraram nos últimos anos no Brasil e no mundo. Por aqui, a quantidade de brasileiros que enfrentam algum tipo de insegurança alimentar ultrapassou a marca de 60 milhões de pessoas, atinge um a cada três brasileiros. Os dados são da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. O Brasil voltou ao mapa da fome. É sobre essa triste realidade que vamos conversar no Toda Mulher de hoje. Eu recebo Rodrigo Afonso, diretor executivo da Ação da Cidadania, ONG fundada por Herbert de Souza. O Betinho, o Ine Louise, assistente social, especialista em responsabilidade social e sustentabilidade. Rosana Salles, nutricionista, mestre e doutora em saúde coletiva. Olá, sejam muito bem-vindos. O Toda Mulher agradece imensamente a presença de todos vocês e principalmente a disponibilidade. Hoje vamos falar sobre uma triste, mas é real. O Brasil volta ao mapa da fome. Então, eu vou começar sendo até um tantinho redundante. Vamos começar pelo começo. E eu queria perguntar para o Rodrigo, mais conhecido como Kiko, será que existe uma possibilidade de detectar ou até mesmo fazer um recorte de quando e como o Brasil entrou no mapa da fome? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, como sempre. É possível, sim, do nosso lado como entidade que atua na ponta. A gente está todo dia ali vendo a realidade das famílias que vivem o drama da pobreza, da extrema pobreza e da fome. É importante lembrar para todo mundo que o Brasil saiu do mapa da fome em 2014, quando o Brasil atingiu o ápice das políticas públicas, em que a gente tem quase 20 anos de melhora desses indicadores ao longo dos anos. E a gente começa a sentir, já em 2016, uma piora no sentido da extrema pobreza começar a aumentar, mas especialmente das famílias começarem a nos pedir alimento. Essa piora é dada no Brasil inteiro. A gente começa a perceber, pelas nossas lideranças locais em todo o país, esse chamado, essa procura muito maior por alimentos, por apoio. E ela vai crescendo de 2016 para cá, em que chega ao ápice agora, no pior dado da história do Brasil, com 33 milhões de brasileiros de situação de fome. E acho que é importante para as pessoas também lembrarem que isso não tem muito, não tem a causa da fome, a causa do Brasil voltar ao mapa da fome, não é exclusivamente da Covid. A Covid é claro que tem um processo, um papel nesse processo todo, mas a gente já sente a piora significativa, já em 2018, o primeiro dado que sai do IBGE, ele já mostra que o Brasil sai de um dado, de 4 milhões de brasileiros em situação de fome, para chegar a um dado absolutamente assustador de 9 milhões de brasileiros, ou seja, mais do que dobra em 4 anos. A gente percebe essa curva, não é? O Kiko, a gente pode dizer, então, que o Brasil já entrou, antes da pandemia, no mapa da fome. Então, a gente pode... Para nós, isso é claro. Para nós, isso é bem claro. E a gente pode dizer, então, que a pandemia... Porque muitas pessoas, elas correlacionam, né? É fome, a economia completamente desregulada com esse aumento. A gente pode simplesmente dizer, não simplesmente, porque não é simples quem tem fome, como já dizia o Betinho, tem pressa. Mas a gente pode dizer que a pandemia, ela intensificou ou acelerou esse índice absurdo de fome no Brasil e no mundo? Certamente. Certamente isso, porque o que aconteceu, e é importante lembrar também que em 2008, a gente passou por uma crise econômica, que foi uma das piores crises econômicas da história da humanidade. E o Brasil passou por esse processo, e mesmo assim, você não percebe uma piora nos números da segurança alimentar. Pelo contrário, a curva continua melhorando ao longo dos anos, até chegar em 2014. Qual a grande diferença desse período? As políticas públicas que não estavam implementadas, que são as ferramentas que o Estado tinha para combater a extrema pobreza e a fome quando uma crise econômica como essa acontece. Como a gente foi desmantelando esse processo a partir de 2016 para cá, a gente perdeu as nossas armas, vamos dizer assim, para lutar contra a fome. E aí, quando vem a Covid, ela nos pega totalmente reféns, sem qualquer tipo de possibilidade de atuação do poder público, porque o poder público simplesmente desistiu de usar essas políticas públicas, e a população totalmente refém de uma crise econômica sem poder recorrer a ninguém. Esses números que a gente tem hoje de fila do Moça Família e etc., que são filas, já são duas a três milhões de famílias que estão nessa fila, são muito abaixo ainda do que é a realidade, e o próprio governo desmantelou os CRAs, os Centros de Referência de Assis Social, que ficam nas comunidades justamente para atender essas populações e manter os cadastros atualizados para que esses programas pudessem atendê-las. Então, é um misto de uma série de programas que foram desmantelados, desde a produção do alimento, a distribuição do alimento e os programas de assistência social, que juntos tiraram o poder do Estado de reagir num momento como esse. E aí a gente vê a consequência clara. Ô, Ine, pegando esse último gancho do Kiko, falando de todas essas desregulações que aconteceram, e por isso esse triste resultado do Brasil voltar ao mapa da fome, você que também tem um trabalho de estudo, trabalha com assistência social, você poderia falar para a gente o impacto também dessa questão, dessa disparidade na gastronomia, nos nutrientes, porque a gente, como eu falei na abertura, temos mais de 33 milhões de brasileiros que não têm acesso à comida, mas também temos 60 milhões que não têm a certeza, eles fazem a refeição, mas não têm a certeza de se e quando vão fazer a próxima refeição. Como você pode fazer um parâmetro sobre isso, principalmente na questão da alimentação, da nutrição e do impacto na gastronomia? A gente já sabe, assim, pegando um pouco do gancho do que o Kiko estava falando, que esse desmonte, ele contempla, inclusive, todos os equipamentos públicos conectados com a alimentação. E esse ano de 2016, que o Kiko estava mencionando, é realmente emblemático, principalmente para o desmonte de restaurantes populares, por exemplo. A gente tem hoje uma política pública ligada à implantação desses equipamentos que não vem sendo executada, que não vem sendo praticada. Isso é um ponto bem importante de ser dito. Então, esse cenário catastrófico, que a gente começou a nossa conversa aqui ilustrando, ele está diretamente conectado com a não implantação dessa série de serviços públicos que podem viabilizar uma alimentação de qualidade para quem não tem condições. E, obviamente, que se a gente pudesse desenhar aí um perfil, esse perfil, ele tem CEP, ele tem cor. A gente também sabe que a insegurança alimentar, ela está diretamente conectada com renda, com o desemprego, com o cenário de desemprego hoje presente no Brasil. Então, o não acesso a uma alimentação de qualidade, ele está também diretamente conectado com a perda aí do poder aquisitivo de grande parte da população. Rosane, a gente pode falar, a gente pode chegar a acreditar que essa questão da fome, da falta de, talvez, políticas públicas efetivas, para que não seja paliativo, na verdade, seja a longo prazo. A insegurança alimentar, ela tem níveis. Fala um pouco para a gente quais são esses níveis e como isso impacta na vida de qualquer ser humano. a fome, a gente precisa combater. Ter alimento no nosso prato todos os dias é direito de todos. Então, como você enxerga, através de toda essa sua trajetória de pesquisa, de saúde coletiva, esses impactos diretamente na mesa dos brasileiros e de qualquer cidadão? Bom, grata por estar participando aqui com vocês desse debate. Esse debate, de fato, é um tema muito importante pela agenda nacional e pela agenda internacional que se coloca nesse cenário da insegurança alimentar no país e mundial. E, obviamente, a gente olha para o nosso país. Então, falar de insegurança alimentar, a gente está fazendo o diálogo com o conceito ampliado, que é a segurança alimentar e nutricional. A segurança alimentar e nutricional é o conceito brasileiro que a gente utiliza para conseguir medir exatamente todo o debate do acesso humano à alimentação adequada, onde a gente tem o acesso em quantidade, qualidade de todos os alimentos, mas sem prejudicar também os outros segmentos da família e das famílias brasileiras nesse acesso à alimentação, sem prejuízo ao vestuário, ao deslocamento, à qualidade da água, ao ensino, ou seja, é um conceito de fato maior. Quando a gente trata das pesquisas de base populacional, esse conceito ampliado a gente não consegue medir, porque é muito grande, a gente tem várias dimensões. E o Brasil, inclusive, ele tem esse destaque, porque é um conceito construído com participação da sociedade civil, em 2006, e foi consagrado na Lozana, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Para isso, então, a gente usa de ferramenta, que são escalas de aferição. Nada mais é do que um questionário, composto por perguntas, que a gente tenta captar esse gradiente de gravidade, se me permite usar esse termo redundante, no acesso à alimentação, que vai desde a preocupação, que as famílias não consigam manter a alimentação adequada, do ponto de vista de qualidade, em três meses, que é o tempo de referência que a gente utiliza, até chegar novamente o dinheiro na família, e ela possa manter esse ciclo de alimentação adequado. e vai até o quadro mais extremo, que é você passar um dia inteiro sem comer, ou fazer apenas uma única refeição ao dia. Nessas perguntas, a gente tem 14 perguntas, e nos inquéritos da Rede Brasileira de Pesquisa de Soberania e Segurança Alimentar, a gente tem usado a versão curta da escala, que são oito perguntas. A gente tem um somatório de respostas afirmativas, e esse somatório coloca ingredientes. Segurança alimentar, quando nenhuma resposta é colocada como afirmativa, ou seja, quando a família não tem a preocupação que o alimento de fato acabe, nesse período de três meses, até você ter novo dinheiro, novo recebimento de salário, na família. A insegurança leve, que a gente está tratando com a dinâmica da percepção de preocupação, de manter essa qualidade da alimentação. Insegurança moderada, a gente começa a mexer na quantidade da alimentação da família, e a insegurança grave, que de fato é o diálogo com a fome, onde a gente coloca esse cenário de ter 33,1 milhões de brasileiros passando fome. Então, é um somatório de respostas afirmativas. É importante colocar que essas perguntas, elas têm todo um fundamento, não só técnico, e toda a parte da descritiva, de análise, mas como também tem um fundamento relacionado à saúde. A gente sabe que a insegurança alimentar grave, que é esse diálogo com a fome, que a gente usa, está relacionado com a qualidade da alimentação, doenças, violência entre parceiros íntimos, muito bem relacionada também com o déficit, tanto nutricional, como também os excessos nutricionais, que é a obesidade, a gente também tem destacado que a obesidade é uma questão relacionada com a fome, e assim por diante. O que torna, de fato, muito seguro a utilização dessa escala, da escala brasileira de segurança alimentar, nesses dados que estão divulgados na imprensa. Isso é uma ferramenta utilizada internacionalmente. Semana passada, a gente teve o diagnóstico da liberação dos dados da FAO, onde mede também a insegurança alimentar pela escala mundial, parecida, tem algumas diferenças com relação à escala brasileira, mas é muito parecida com os mesmos níveis de insegurança alimentar. Kiko, índices mostram que as mulheres são muito impactadas, principalmente as chefes de família, com toda essa questão. Você que tem um vasto trabalho na sua ONG, você consegue perceber nitidamente esse impacto esmagador nas mulheres e a que você acomete isso? Isso fica muito claro para a gente na nossa atuação. Como a Winnie falou, a fome tem CEP, tem cor, tem gênero no Brasil. Mulheres pretas são as que mais sofrem com a fome no país e isso eu acho que é claramente resultado do nosso racismo estrutural, da nossa desigualdade social e do nosso preconceito de gênero que está entranhado na nossa sociedade. Quando você vê o resultado de uma pesquisa como essa, que é uma pesquisa super importante, você pode tranquilamente fazer um retrato da desigualdade social brasileira. Quem é mais afetado é justamente quem é mais afetado em todas as outras políticas, em todas as outras questões da sociedade e também sofrem com problemas em todas as questões de saúde, de emprego, de renda, de igualdade, de salário. Então, assim, acho que a gente, quando saiu esse resultado da pesquisa, a gente entende essa correlação muito claramente e eu acho que, primeiro, é óbvio que a gente tem como resultado dessa pesquisa a necessidade de combate à fome, mas acho que o resultado secundário dessa pesquisa é mais tão importante quanto é explicitar essa desigualdade que existe na sociedade brasileira e como ela, de fato, afeta a população na pior maneira possível, que é você tirar direitos dela e criar uma situação onde elas passam mais fome no país. durante a minha pesquisa eu tive uma surpresa porque eu ainda percebi que muitas pessoas se surpreenderam com o Brasil ter voltado ao mapa da fome e ainda está acima da média mundial. Aí eu queria perguntar para a Winnie, talvez isso esteja correlacionado a nossa extrema desigualdade social onde talvez as pessoas que se assustaram com esse índice estão numa bolha ali que eles não percebem o que está acontecendo será que a gente pode dizer que isso é uma surpresa? Seria uma surpresa? Tendo todo o histórico do Brasil em todos esses segmentos em todos esses desmantelos e desregulamitações que vocês bem citaram, Winnie? A gente sabe, Marieta, que existem determinados segmentos da sociedade que são extremamente invisibilizados e esse estudo ele, como o Kiko bem disse, ele só deixa só vocaliza, né? Na verdade é uma realidade que vários pesquisadores intelectuais, nós pertencentes à sociedade civil já nos deparávamos com essa realidade diariamente no fronte de execução dos nossos programas e projetos. aqui no Rio de Janeiro a gastromotiva organização a qual eu represento possui um restaurante comunitário que faz um serviço diário em grande parte para a população em situação de rua e moradores de residência em ocupações aqui no entorno da região central do Rio e essa realidade para a gente já era muito expressiva, eu acredito que esses dados eles qualificam uma intervenção uma estratégia para que nós da sociedade civil poder público e iniciativa privada possamos desenhar uma estratégia intersetorial para incidir nessa realidade tão complexa mas esse cenário como a gente vem aqui compartilhando ele não está recortado no contexto da Covid então eu acredito que sim muitas pessoas ficaram surpresas muito em função de que essa realidade ela é diariamente mascarada pelo fato de quem é de quem são as pessoas mais afetadas por esse contexto Winnie você acredita que vamos falar da ação governamental políticas públicas ações ou medidas eficazes como que você faz esse recorte você falou que esse recorte não é da Covid então existem políticas públicas eficazes de prevenção de incentivo talvez de qualificação profissional de orientação nutricional como bem falou a Rosana como que você vê tudo isso a gente estava conversando agora há pouco que existe todo um ecossistema de políticas públicas que foi desenhada para incidir sobre esse contexto que a gente está ilustrando aqui então quando a gente pensa por exemplo um centro de referência à assistência social como o Kiko estava mencionando e toda essa série de dados e arcabouço teórico que a Rosana estava também mencionando aqui para a gente existe uma dimensão operativa dessas políticas públicas que está pronta está posta para ser executada e eu acredito que hoje a solução ela não há a menor possibilidade que não seja pensada de forma conjunta então repensar por exemplo a importância de você vincular os chamados desertos alimentares bolsões de pobreza enquanto territórios de interesse não só público mas da sociedade civil e da iniciativa privada de unirem forças para atuarem é emergencial eu acho que cada um tem um papel muito bem desenhado nesse cenário a nível de investimento de execução de políticas públicas novamente eu sei que eu estou batendo nessa tecla porque é fundamental que a sociedade civil inclusive enquanto terceiro setor se enxergue enquanto atores políticos ativos para falarem para vocalizarem sobre isso eu acho que ao longo dos últimos anos esse segmento em especial já que a gente está falando sobre como cada um desses setores se relacionam se dialogam eu acho que nós esmorecemos eu acho que nós deixamos de conversar em muitas esferas e eu sinto que a pandemia ela trouxe essa tônica de que nós precisamos conversar emergencialmente se a gente está aqui pensando em soluções coesas em soluções permanentes para combater a fome vamos para o intervalo rapidinho mas a gente volta já já tá bom tô tốc tốc é tốc 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 Música